A Samara disse que vai cantar o hino como o Zaqueu, então vamos ouvi-la cantando para Jesus. A Samara disse que vai cantar o hino como o Zaqueu, então vamos ouvi-la cantar o hino como o Zaqueu, então vamos ouvi-la cantar o hino como o Zaqueu, então vamos ouvi-la cantar o hino como o Zaqueu. Muito obrigado, muito obrigado, pelo papai, pelo papai, em nome de... Amém! Agora falta a dança, mãe!